Olá guerreiros do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com o meu amigo pastor Paulo Canuto. Deus está dando direção, presta atenção nesse vídeo, é muito importante você absorver isso. Recebe isso em nome de Jesus. Amém? Amém, Vagnão. É importante a gente parar para pensar o que está acontecendo hoje no mundo espiritual. Nós tivemos uma semana, duas semanas atrás, talvez três semanas muito agitadas. O reino das trevas estava realmente agitadíssimo. A junção dos demônios no mundo espiritual, dos seres caídos, como querubim, serafim, arcanjos, estavam todos agitados. E o lado divino também agitado para combater as trevas. Então houve uma guerra muito acentuada, porém neste momento a guerra não acabou. mas amenizou esse impacto. Então isso indica para a gente que houve um retroceder do reino das trevas. Glória a Deus. E esse retroceder do reino das trevas é bom, mas é perigoso. Porque quando o inimigo recoa, você pensa que venceu. Mas muitas vezes é uma estratégia maligna de Satanás que dá uma respirada e vem para cima. Então essa é a hora daqueles guerreiros de Jesus que estão aí orando, genjuando, manter o foco, manter a visão, manter o propósito, manter o projeto para avançar. Porque esse é o momento de avançar. A Bíblia nos mostra muitos reis, profetas, que numa recuada do inimigo, eles acalmaram demais e aí quebrou. Verdade. A hora que ganhei a guerra, está tudo certo. A hora que o inimigo investiu ali. É a hora que o cara abaixa a guarda, né? É. E você não pode baixar a guarda. Agora nós estamos na retinha final para uma virada no Brasil. Nós cremos que o Brasil pertence a Deus. Amém. Não estamos aqui falando de um homem, de um outro. Não estamos aqui falando da fé. Verdade. E a Bíblia diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. De hoje sobre o Brasil, não sei até onde você crê no que eu vou falar. Mas eu creio porque eu vejo. Hoje mesmo, eu estava em oração aqui pela madrugada, e Jesus me mostrou uma águia. Uma águia dourada, com as penas, as asas, cor de prata e o bico vermelho. Eu nunca tinha visto uma águia dessa natureza. Aí eu questionei a Jesus. O que é isso? Falei assim, a minha soberania sobre as capitais brasileiras. Aleluia. A minha soberania. A cor dourada representa a soberania de Deus. Poder soberano de Deus. A cor prata representa a redenção. Resgate das trevas para a luz. Brasil resgatado. E o bico vermelho indica a voz falando pelo sangue do cordeiro. O sacrifício maior fechando as trevas. Desconjuntando as obras do diabo. Destruindo o poder criado por Satanás. E a união das trevas já está sendo silenciada pela voz da águia do bico vermelho. O sangue profetizando. Brasil. A igreja e o Brasil é do Senhor. Wagner, quando eu vi a águia, eu achei muito interessante. Porque eu nunca tinha visto essa visão dessa forma. Naquele momento que passou o evento da divulgação, do discernimento da cor dourada, da cor prata e da cor vermelha, a águia construída, com o corpo dourado, asas de prata e o bico vermelho. Então, depois de discernir o seguinte, todas as capitais brasileiras, que Deus me deu a visão lá em 2017, no dia 10 de janeiro, que as capitais passavam por uma guerra muito grande. Então, essa águia, ela cobriu todas as capitais. Amém. E o bico dela cobria a capital Brasília, o Distrito Federal lá em Brasília, a capital do Brasil. Então, é que nesse momento, a voz que vai falar é a voz do sangue de Jesus. Amém. Então, não tem como você retroceder. Agora nós avançamos. E quanto mais avançarmos, mais terreno vamos ganhar. Amém. Quanto mais próximo o dia, mais fé, mais força, mais dinâmica, mais coragem, mais discernimento. Vamos vencer os profetas de Deus, as profetisas de Deus. Não é hora de pessimismo, é hora de, se tem alguma coisa para ter, tenha otimismo. Amém. Jesus nunca perdeu a guerra, nunca perdeu a guerra. Ele entrou meio dia nas trevas e tomou a chave do inferno, a chave da morte e a chave das trevas da mão de Satanás. E construiu a ideia de gerar uma igreja. E a igreja está aí até hoje há dois mil anos. Então, não é hora de retroceder aos apóstolos que estão com as igrejas consagrando, aos pastores, aos evangelistas, aos mestres, aos líderes de célula. Líder em geral, é hora de enfrentar. Não desista. Parte para cima, porque é a hora da vitória. Deus já definiu a vitória. Deus já definiu. A vitória já está consumada. Essa águia, ela traz a ideia de que o Brasil está protegido, remido e com a voz profética do sangue do cordeiro. Aleluia. Justificado. Quando eu vi a águia, eu entendi que eu deveria pedir perdão pela nação. E eu orei pedindo perdão pela nação. Ainda citei o verbo. A casa de meus pais pecaram também, Senhor. Perdoa os meus pecados. O pecado da casa de meus pais, o pecado da nação e o pecado da igreja, para que sejamos protegidos e guardados pelo sangue do cordeiro. E obtermos vitória em nome de Jesus. É hora de mãos para o alto. Mãos para o alto. Adoração. Mãos de gratidão. Mãos de louvor. Mãos de verdade. Mãos em Cristo. Nós vemos aqui, em 1ª e 2ª reis, capítulo 19, versículo 14, uma palavra sobre um rei. O rei Ezequias. A oração do rei Ezequias. Era um momento muito difícil, muito crítico. Era um momento que o rei tinha que definir. O principado, as trevas, era muito grande. E era a briga de dois reis. Senequiribe, da Síria. O assírio atacando o rei de Israel, que era Ezequias. E mandou uma mensagem dessa maneira. Veja o que é guerra espiritual. Verso 14 diz. Tendo Ezequias recebido carta das mãos dos mensageiros, leu-a então. E ao ler, depois subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou. Dizendo, perante o Senhor, ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Tu que somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclinas o Senhor, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senequiribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha só. Então... Igualzinho hoje, né? Igual hoje. Dois reis. Dois reis. E um afronta com a palavra maldita. E o outro se defende com a palavra bendita. Então, olhando assim, a olho cru e nu, não sobraria nada de Israel. A Síria devastaria, varreria Israel da terra. Olha só, gente. Destruiria completamente, sobraria nada. Mas a afronta deles, ao afrontar o rei, mandar a carta era um deboche. A carta era um deboche para entender que Ezequias deveria se render com a carta na mão. Mas ele foi para o altar de Deus. Aleluia. Debrouçou no altar de Deus e diga assim. Deus, o interessante que eu acho aqui, Vagnão, é que ele diz assim. Ouve as palavras que Senequiribe afrontou o Deus vivo. Olha o que ele está dizendo. Abre os olhos e vê. Estão ouvindo e ouve todas as palavras que Senequiribe, as quais ele enviou, para afrontar o Deus vivo. Então, nós estamos vivendo um tempo que estão afrontando. Por causa da igreja. A igreja se levantou. Tomou a posição para reinar no Brasil. E aí os dois reinos estão em pé. O reino do lado que a igreja está apoiando. E o reino do outro lado que a igreja não está apoiando. Pelas suas ideologias. Pela sua posição espiritual. E até política. A igreja não aceitou isso. E a igreja hoje no Brasil tem poder. A igreja é grande. Só que a igreja precisa também ter isso aqui. Porque aí ele orou e falou essas palavras. Ele disse. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da sua terra. Vizinho. Olha o que está escrito aqui. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos. Para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém. Então, se a gente olhar aqui, se formos aprofundar nesse capítulo e nesse vídeo, a gente entende o seguinte, que hoje, em torno do Brasil, todas as nações foram tomadas. Verdade. Está tudo vermelho. Está tudo vermelho, tudo destruído. Olha para uma Venezuela. Olha para uma Argentina. Começa a olhar em torno. Então, seria o Sanacribe? Mas acontece que no Brasil tem o Ezequias. É. Se o Sanacribe tomou toda aquela cidade, Brasil tem o Ezequias. O rei Ezequias não se rendeu. Aquela carta era para ele se render em silêncio. Mas ele pega e leva a carta para Deus ler. Fala, leia aí, Deus. Ouve aí. Resolve essa parada aí. O Senhor, que é dono de todas as coisas, resolve isso aí. Então, Deus falou assim. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto a que me impediste acerca de Sanacribe, rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia. Então, eu creio que Deus já ouviu a oração da igreja. Porque aqui não era só o rei que estava orando. Era todo Israel prostrado, eram os anciãos, eram as autoridades de políticos das câmaras, vamos dizer, das prefeituras, dos governos. Todos estavam prostrados com o rei em oração. Consagrando aquele dia, Deus falou para o rei assim. Diga para Ezequias que o que ele me pediu acerca de Sanacribe, rei da Síria, eu ouvi. Aleluia. E essas são as palavras que o Senhor falou a respeito dele. Diz-se. A virgem filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém, maneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste e contra a quem assaste a tua voz. Arrogante, ergueste os teus olhos contra o santo de Israel. Cara, o que a gente está vendo aqui, esse povo está zombando de Deus. Eles estão no poder lá, debaixo de um poder, com a caneta na mão, mas zombando de Deus. Querendo escravizar e silenciar a igreja. Como é que silencia a voz de Deus? Aquela águia com o bico vermelho mostra o som da palavra de Deus. Deus vai destruir o exército do inimigo. Silenciar para sempre. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu. No arraial dos assírios, 185. Valente, quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. 185 mil. Valente, valente. Está escrito aqui. Retirou-se, foi Sennacherib, rei da Síria. E se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele ali a adorar na casa de Nisroque, que era o seu deus. Adramaleque, Serezer, seus filhos, feriram a espada e fugiram para a terra de Arará. E os filhos dele reinou em seu lugar. Quer dizer, os filhos dele o matou. Você vê que eles montaram um esquema para destruir Israel. E entre si, eles se mataram. Israel não usou um canivete. Aleluia. Porque a igreja não precisa falar besteira. A igreja não precisa ser arrogante. As cores bastam crer como Ezequias creu e obter vitória. Então nós estamos vivendo um momento glorioso. Os céus estão a nosso respeito. Não afrouxe as mãos. Não desanime. Creia no poder de Deus. Dia 30, o Brasil é do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.